Mar e Lago é top! Portal do Arrocha Na cama te esperando ser no chuveiro Seu celular vibrou Embaixo do travesseiro Mensagem cheia de intimidade Detalhes do encontro que desgosto Disse que da próxima vai ter carimbadinha no pescoço Sai desse quarto agora Aproveita e sai do coração Trocou o oficial por outro colchão Sai desse quarto agora Aproveita e sai do coração Trocou o oficial por outro colchão Na cama te esperando ser no chuveiro Seu celular vibrou Embaixo do travesseiro Mensagem cheia de intimidade Detalhes do encontro que desgosto Disse que da próxima vai ter carimbadinha no pescoço Sai desse quarto agora Aproveita e sai do coração Aproveita e sai do coração Trocou o oficial por outro colchão Sai desse quarto agora Aproveita e sai do coração Aproveita e sai do coração Trocou o oficial por outro colchão Aqui você não dorme nem na sala Aproveita e sai do coração Portal Tua Rocha Portal Tua Rocha Olha só você aí Colecionando cicatriz Quem disse que não piorava Agora luta pra esquecer que um dia foi feliz Não tem mais o cheiro Sobrou travesseiro E o gosto E o gosto do beijo E o gosto do beijo Cê sabe que não vai mais voltar Agora é só chorar Será? Vai Liga pra ela Ninguém tá vendo Se não te bloqueou Tem algum sentimento Vai Liga pra ela Ninguém tá vendo Você não tem mais nada a perder Escuta a saudade falar com você Escuta a saudade falar com você Olha só você aí Colecionando cicatriz Quem diz que não piorava Agora luta pra esquecer que um dia foi feliz Não tem mais o cheiro Sobrou travesseiro E o gosto do beijo Cê sabe que não vai mais voltar Agora é só chorar Será? Vai ligar pra ela Ninguém tá vendo Se não te bloqueou tem algum sentimento Vai ligar pra ela Ninguém tá vendo Você não tem mais nada a perder Escuta a saudade falar com você Escuta a saudade falar com você Música Chega Não vem me falar Que valeu a pena tudo que a gente viveu Que o culpado foi você E se eu já sei Não adianta tentar Me fazer eu relembrar Pois não vai ter mais recaída Nunca mais recairei Eu vou deletar você Eu vou deletar você da minha vida Isso eu já fiz da lista dos meus contatos Esquece entre nós dois Não tem mais recaída E o verbo que nos une é conjugado no passado Eu vou deletar você da minha vida Isso eu já fiz da lista dos meus contatos Esquece entre nós dois Não tem mais recaída E o verbo que nos une é conjugado no passado Música Chega Não vem me falar Que valeu a pena tudo que a gente viveu Que o culpado foi você E se eu já sei Não adianta tentar Me fazer eu relembrar Pois não vai ter mais recaída Nunca mais recairei Eu vou deletar você da minha vida Isso eu já fiz da lista dos meus contatos Esquece entre nós dois Não tem mais recaída E o verbo que nos une é conjugado no passado Eu vou deletar você da minha vida Isso eu já fiz da lista dos meus contatos Esquece entre nós dois Não tem mais recaída E o verbo que nos une é conjugado no passado Mar e lago é topo Mar e lago é topo Portal do Arrocha Nunca tive sorte no amor Quando eu ia curtir Veio decreto e me ferrou Entre quatro paredes Estou sofrendo Abandonada Apaixonada Sem você do meu lado Mas o culpado Mas o culpado é o meu coração Que se apaixone Quem sofre sou eu Mas eu já sei Como resolver Um decreto só pra ele Eu vou fazer Decretei lockdown Decretei lockdown Seu coração é que vai passar mal Decretei lockdown Decretei lockdown O seu amor não vale um real Decretei lockdown Decretei lockdown Seu coração é que vai passar mal Decretei lockdown Decretei lockdown O seu amor não vale um real Nunca tive sorte no amor Quando eu ia curtir Veio decreto e me ferrou Entre quatro paredes Estou sofrendo Abandonada Apaixonada Sem você do meu lado Mas o culpado É o meu coração Que se apaixone Quem sofre sou eu Mas eu já sei Como resolver Um decreto só pra ele Eu vou fazer Decretei lockdown Decretei lockdown Seu coração é que vai passar mal Decretei lockdown Decretei lockdown O seu amor não vale um real Decretei lockdown Decretei lockdown Seu coração é que vai passar mal Decretei lockdown Decretei lockdown, o seu amor não vale um real Quando você curtia, eu sofria Quando você sorria, eu chorava Me traia todos os dias Ainda fala mal de quem jura que amava Nunca foi infiel, nunca fez seu papel Você nunca me respeitou Só andava em bordel, cabaré e motel Isso sim é ser infiel Nunca foi infiel, nunca fez seu papel Você nunca me respeitou Andava em bordel, cabaré e motel Isso sim é ser infiel Quando você curtia, eu sofria Quando você sorria, eu chorava Me traia todos os dias Ainda fala mal de quem jura que amava Nunca foi infiel, nunca fez seu papel Você nunca me respeitou Só andava em bordel, cabaré e motel Isso sim é ser infiel Nunca foi infiel, nunca fez seu papel Você nunca me respeitou Só andava em bordel, cabaré e motel Isso sim é ser infiel Nunca foi infiel, nunca fez seu papel Você nunca me respeitou Ou nunca fez seu papel Você nunca me respeitou E motel, cabaré e moteliro Você nunca me respeitou Você prometeu mudar Deu a senha do seu celular Jurou pedindo meu perdão Que não teria mais traição Fazer diferente Tenta ser normal Mas em um cinema Praia aos domingos Coisas de casal Mas não adiantou Você não valorizou Seu cabra safado Eu te vi com uma mulher do lado No carro que a gente comprou Com o dinheiro que economizou Seu cabra safado Não é por você, é pelo carro Enquanto eu pago as parcelas Você suja o banco com ela Você prometeu mudar Deu a senha do seu celular Jurou pedindo meu perdão Que não teria mais traição Fazer diferente Tenta ser normal Tenta ser normal Com o dinheiro que a gente comprou Com o dinheiro que economizou Seu cabra safado Não é por você, é pelo carro Enquanto eu pago Enquanto eu pago as parcelas Você suja o banco com ela Dessa vez Você se superou Usou o seu instinto Traidor Mar e lago é top Portal Tua Rocha Estava sentada na calçada Distraída, ajoelhada Sem ter uma direção Sem ter a solução Todos me apontaram Estou sofrendo preconceito Por me apaixonar Por alguém que quer só me amar Não troquei Não troquei Araújo por um vizinho Não troquei Araújo por um amor Sofri demais Recebi acolhimento Foi Araújo quem me abandonou Estava sentada na calçada Distraída, ajoelhada Sem ter uma direção Sem ter a solução Todos me apontaram Todos me apontaram Estou sofrendo preconceito Por me apaixonar Por alguém que quer só me amar Não troquei Araújo por um vizinho Não troquei Araújo por um amor Sofri demais Recebi acolhimento Foi Araújo quem me abandonou Não troquei Araújo por um vizinho Não troquei Araújo por um amor Sofri demais Recebi acolhimento Foi Araújo quem me abandonou Foi Araújo quem me abandonou Música 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 Tô com saudade do barulho da cama Nosso vizinho já não mais reclama Ele tá pensando que morri Falta pouco Falta pouco Hoje eu quero sumir Já deixei a casa perfumada Tô andando sem roupa Tô desesperada Responde essa mensagem Seu otário Venha logo Hoje é meu aniversário Volta Volta nego Venha resolver o meu problema Tô virando o copo atrás do outro Sofrendo Escalando a nossa parede Passando sufoco Volta nego Deus me livre Mais uma semana Matando a saudade No chuveiro A vontade Fica de coxinha a noite inteira Fazendo maldade Tô com saudade do barulho da cama Nosso vizinho já não mais reclama Ele tá pensando que morri Falta pouco Hoje eu quero sumir Já deixei a casa perfumada Tô andando sem roupa Tô desesperada Responde essa mensagem Seu otário Venha logo Hoje é meu aniversário Volta nego Venha resolver o meu problema Tô virando o copo atrás do outro Sofrendo Escalando a nossa parede Passando sufoco Volta nego Deus me livre Mais uma semana Matando a saudade No chuveiro A vontade Fica de coxinha a noite inteira Fazendo maldade Se não vier Eu chamo seu amigo E o resto E o resto já sabe Portal do rádio Portal do rádio E o resto já sabe Fica de coxinha a noite inteira Bruna agora Viciou A gente não faz mais amor Chega agora Acabou Bati na casa dele Ele abriu Ele abriu seu portão Logo desfazou Ele abriu seu portão Bruno nem encosta em mim Bruno nem encosta em mim Oh Free Fire Bruno agora Viciou A gente não faz mais amor Chega agora Acabou Oh Free Fire Bruno O Free Fire Bruno joga e não dormiu Ele nem olha pra mim Bruno nem encosta em mim Oh Free Fire Bruno agora Viciou A gente não faz mais amor Chega agora Acabou Mar e Lago É top Já é quatro da manhã Em você nada a chegar Será que você não ouviu Chamadas perdidas no seu celular Eu já tô até vendo Você me dizendo que descarregou Que já tava quase chegando E o carro quebrou Quer fugir da DR Me levar no caô Me deu aliança E jurou Que a balada acabou O filme vai logo passando Você me falando O amor eu mudei Acabei acreditando Foi aí que eu errei Foi aí que eu errei Eu fui enganada E me desenganei Eu não quero mais amar Como eu te amei Tranquei meu coração Joguei a chave fora Ninguém vai bagunçar A minha vida agora Sai da minha vida E leva o que é seu Já sei que te perdoe Quem ganhou Quem ganhou fui eu Sai da minha vida E não esqueça nada Recolhe o teu veneno Que eu tô vacinada Quer fugir da DR Me levar no caô Me deu aliança E jurou Que a balada acabou O filme vai logo passando Você me falando O amor eu mudei Acabei acreditando Foi aí que eu errei Eu fui enganada E me desenganei Eu não quero mais amar Como eu te amei Tranquei meu coração Joguei a chave fora Ninguém vai bagunçar A minha vida agora Sai da minha vida E leva o que é seu Já sei que te perdoe Quem ganhou fui eu Sai da minha vida E não esqueça nada Recolhe o teu veneno Que eu tô vacinada Recolhe o teu veneno Que eu tô vacinada Recolhe o teu veneno Que eu tô vacinada O militar chegou Prendeu meu coração Não teve piedade e compaixão O militar chegou Algemou meu coração Sem liminar Sem liminar Nem autorização Foi franquilim O militar do sul Quem atirou Periu meu coração Foi franquilim Em ocorrência Em ocorrência Me prendeu Foi franquilim Quem tirou Os sonhos meus O militar chegou O militar chegou Prendeu meu coração Não teve piedade e compaixão O militar chegou O militar chegou O militar chegou Algemou meu coração Sem liminar Nem autorização Foi franquilim O militar do sul Quem atirou Quem atirou Feriu meu coração Foi franquilim Em ocorrência Em ocorrência Me prendeu Foi franquilim Quem tirou Os sonhos meus Foi franquilim O militar do sul Quem atirou Quem atirou Feriu meu coração Foi franquilim Em ocorrência Me prendeu Foi franquilim Quem tirou Os sonhos meus Me acusou E logo me prendeu Foi franquilim Foi franquilim Quem tirou Os sonhos meus Foi franquilim 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 E vai tirando a roupa sem se arrepender Amor selvagem sim É o que eu sempre quis A gente se completa e não vou te perder Amor selvagem sim É o que eu sempre quis A gente se completa e eu quero você Algema sobre a cama Produto sex shop Novela na TV explica a nossa história Tocou meu corpo então Não tem explicação E vai tirando a roupa sem se arrepender Amor selvagem sim É o que eu sempre quis A gente se completa e não vou te perder Amor selvagem sim É o que eu sempre quis A gente se completa e eu quero você Amor selvagem sim Amor selvagem sim É o que eu sempre quis A gente se completa e não vou te perder Amor selvagem sim É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis A gente se completa e eu quero você Amor selvagem sim 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 Obrigado.